Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Quero agradecer aqui o recadinho da Jaqueline Lopes Paz, né, Jaque? Bom dia. Ela diz, Ana, a polícia de trânsito deveria ficar uns dias ali na rua Egídio Tomé, na esquina da clínica da criança. Ali de manhã é um caos. E é mesmo, né, Jaque? Vamos pedindo aí para os agentes de trânsito, né, dar uma passadinha, ficar por ali na esquina da rua Egídio Tomé, da clínica da criança. Ali realmente é complicado, muitos veículos estacionam errado ali dos dois lados da via e não pode naquela rua paralela ali que passa ao lado da clínica da criança. Obrigada, viu, Jaque, pela sua participação. Bom, conforme é anunciado, gente, agora nós vamos conversar com a vereadora Evalda Reis. Na semana passada, a gente publicou uma matéria no portal de notícias JP News e teve muita repercussão essa matéria, muitos comentários, mais de 100 comentários a respeito de uma indicação que a vereadora Evalda apresentou. A indicação da vereadora foi para que a prefeitura estude a possibilidade de fazer a distribuição de graça de absorventes para jovens, alunas das escolas e também para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Muitos comentários, inicialmente algumas pessoas comentaram, começaram criticando, falando que é um absurdo, onde já se viu isso, que a vereadora não teria o que fazer, não teria projeto melhor para apresentar. Depois, muitas outras pessoas comentaram que não, que é uma indicação importante, que se faz necessário. Muitos homens, inclusive, comentaram e as mulheres até disseram, né, comentaram o que os homens estão comentando numa coisa que eles não entendem. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, o porquê dessa indicação, a gente convidou a vereadora para vir ao vivo aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa indicação. Vereadora Evalda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito prazer estar aqui novamente. Obrigada por abrir os microfones para nós, vereadores, né, e estar mostrando o nosso trabalho. Bom dia aos ouvintes da SN Notícia. Eu sei que você, cada dia, tem galgado o seu espaço, tem conquistado um público muito grande. Parabéns por todas aquelas reportagens que você traz aqui no seu programa. Bom, vereadora, vamos falar, então, dessa indicação. Inicialmente, por que a senhora apresentou essa indicação? Bom, Ana, é um tema que a gente precisa humanizar, naturalizar e falar dele, né, que é a menstruação da mulher. Hoje se fala de pobreza menstrual. O que é pobreza menstrual? Essa falta de acessibilidade que tem hoje, tanto a menina da idade escolar, quanto a mulher em vulnerabilidade. Se fala também da mulher reclusa, né, que não tem essa acessibilidade. E hoje é uma questão de saúde pública, além de ser um direito garantido da mulher. Exatamente, vereadora. A gente até viu alguns comentários absurdos, assim, algumas pessoas colocando, coloca pano, usa pano, umas coisas tão absurdas, mas tão absurdas, que a gente pensa, assim, em pleno século XXI, tem pessoas ainda com esse tipo de comentário, com esse tipo de pensamento. E essa indicação da senhora ganhou até o apoio, inclusive, do presidente da Câmara, que é um médico, e entende a importância de ter uma higienização correta para a saúde, né? Então, isso é muito importante. Você vê a participação do doutor Cassiano, é fundamental neste projeto, porque ele dá o apoio técnico, quanto à saúde da mulher, né, a parte ginecológica. Ele que é um obstetra, ginecologista, então, é uma parceria fundamental para o êxito do nosso projeto. E a gente vê hoje, Ana, o grande número de meninas, como eu te disse lá na Câmara, eu participei por quase 16 anos, coordenando programas sociais, né? A gente vê a vulnerabilidade de uma menina que chega ali com o despreparo, a falta de conhecimento, a falta de diálogo sobre o tema. Então, quando você fala de pobreza menstrual, realmente vai dar uma repercussão negativa, positiva, mas talvez pela falta de conhecimento. Por isso que a divulgação, a imprensa é fundamental e importante no esclarecimento e naturalizar mais esse tema para que ele esteja realmente discutido. Exato, até porque na indicação da senhora, não apenas a distribuição, mas a senhora pede também a confecção, elaboração de cartilhas para poder ser distribuída nas escolas. É o que a senhora falou. Tem muitas crianças, muitos jovens, né? As meninas, quando estão nesse período, começando, entrando nesse período, às vezes não têm coragem de conversar com os pais, com a mãe, às vezes já vêm de uma família desestruturada. Não são todas que têm um convívio bom. Então, é importante. E a gente sabe que a escola é um ponto importante para isso, né? Porque os professores estão sempre ali, esclarecendo, conversando, e essas cartilhas vêm nesse sentido também, né? Isso, com certeza. No sentido de esclarecer. Eu vi alguns comentários, né? Até falando a questão da cartilha, vai acumular mais papel. Mas é através da informação que nós adquirimos o conhecimento, a informação, para que talvez não tenha comentário desse formato, né? Então, é preciso realmente naturalizar e dizer que o projeto é de fundamental importância. Quando eu me propus a candidatura, eu me propus a trabalhar para esse público, porque eu vivenciei toda a questão social dentro do nosso município. Ali você passa por diversas questões de necessidade da pessoa. Às vezes ela não tem 50 centavos, ela não tem 2 reais. E hoje nós vemos que o absorvente é tributado mais de 25%. Então, ao passo que ele se torna, a gente vê que vem vindo também do Senado Federal, né? Foi passado lá, foi aprovado, está para sanção do presidente. Ao passo que esse absorvente se tornar um item essencial, um item básico, ele vai diminuir a sua tributação e com certeza vai se tornar mais acessível. Pois é, um pacote de absorvente custa em média 10, 12 reais. É o que a senhora falou. Tem muitas mulheres, muitas pessoas que não têm, às vezes, 10 reais no dia. E, às vezes, tem mãe que precisa comprar um leite para o teu filho. Entre comprar um leite e comprar um absorvente, qual a escolha da mãe? Vai comprar o leite, né? Que vai trazer o alimento para o filho. E vai, como disse lá, né? Vai usar o pedaço de pano, a folha de jornal, a folha de árvore, que eu já presenciei isso, você entendeu? E vai prejudicar a saúde dessa menina, dessa mulher mais tarde. Exatamente, vereadora. E como seria essa distribuição? É claro que não são para todas as mulheres, gente. Para quem tem condições, vai continuar comprando. Isso aí são para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Com certeza. Essa é uma questão que fica a cargo da administração municipal. Através da Secretaria de Assistência Social, ali já tem um cadastro, né? O Cade Único, que já tem essa porcentagem de pessoas na situação de vulnerabilidade. a escola que tem ali o cadastro das meninas, das famílias. Então, eu acredito que não tem dificuldade aí. Mas é uma questão do Executivo fazer essa análise. A senhora já chegou a conversar com o Executivo sobre isso? Porque inicialmente a senhora tinha apresentado um projeto, mas como o projeto a senhora viu que não seria possível, apresentou uma indicação. Sim. Eu já estive com o Prefeito, já estive com o Secretário de Governo, já estive com a Secretária de Saúde, Secretária de Educação, já explanei a questão da importância do projeto. O Prefeito acha o projeto de muita importância. Por isso que nós estamos aqui construindo dentro dessa aceitação e eu tenho certeza que o Prefeito vai acatar essa ideia e ver a necessidade do projeto para o nosso município. E tem muitas pessoas necessitadas na cidade, né, vereadora? A senhora, inclusive, foi coordenadora do projeto ABB Comunidade por vários anos. é um projeto que atende, inclusive, muitas crianças dos bairros, adolescentes. E a senhora sabe bem essa necessidade, né? Tem muitas pessoas que passam por dificuldade e qualquer ajuda ela é muito bem-vinda, né? Qualquer ajuda, Ana. Hoje, as nossas famílias estão numa situação de pobreza, muitas de pobreza extrema. Então, tudo aquilo que o poder público, que a política pública puder fazer, ser aprovada para beneficiar a nossa população, isso não tem dinheiro que pague. É de suma importância no momento de pandemia, no momento de desemprego, de salário muito baixo e, às vezes, a pessoa, a família, ela vai destinar sua renda para comer. Exatamente. Hoje, a falta de moradia é muito grande. Muitas pessoas deixou a sua residência, optou por ter a comida na mesa, não é assim? Sim. E isso, nós, como pessoas públicas, nós fazemos a política pública, nós fazemos os projetos, as leis, nós temos que cada vez mais estar olhando realmente para esse público que necessita. E a senhora conhece bem isso, ainda mais ali o Projeto ABB, que vivenciou, inclusive em contato com muitas adolescentes jovens que até vocês já faziam esse trabalho de distribuição de absorventes lá no projeto, por conta própria, né, vereadora? Isso, eu posso falar um pouquinho disso? Quando, o que me chamou atenção um dia, uma menina sentada com a blusinha amarrada na cintura, e uma menina que gostava muito da prática esportiva, quando eu me aproximei para perguntar, ela disse que era a primeira menstruação dela e ela não teve coragem de falar para a mãe, não tinha talvez um diálogo aberto, né, e não tinha como pedir um absorvente, estava toda com a roupinha machada. Então, aquilo me trouxe aquela responsabilidade, é uma questão de dignidade e muitas pessoas não vêem assim, tira o sarro, né, faz chacota, e isso é constrangedor para aquela criança. Então, a partir daí, nós buscamos parceria com o supermercado Tomé, um grande parceiro nosso, não sei se eu posso falar aqui, e farmácias da nossa região, onde nós construímos aquele kit, né, Fran? E é onde a gente pôde atender todo o tempo que eu estive ali, as tantos, não só as meninas, mas a professora, as mulheres, a tia da limpeza, que realmente, que às vezes, não tinha, a menstruação vem, às vezes, a gente não espera, né? A gente tem um ciclo, e isso é biológico, é da mulher, a gente não escolhe, né, ou uma roupa, ou uma calça, não é assim. A menstruação, ela vai acontecer, porque faz parte do ciclo biológico da mulher. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes, fica comparando uma política com a outra, a camisinha, mas uma política não tira a essência, a importância da outra, todas são importantes. Exatamente. E o mais triste, a gente vê, às vezes, mulheres, né, criticando, comentando, fazendo comentários contra a própria mulher, isso é muito triste, né? Homem comentar já está errado, porque não entende, faz os comentários machistas, mas mulher, criticar a própria mulher é muito triste, e isso, pleno século XXI, precisa mudar, né, vereadora? É, o homem, o homem, como eu vi alguns comentários, o homem não menstrua, então ele tem que respeitar a mulher que menstrua, que tem o seu ciclo menstrual, isso é biológico, como já disse, mas ver as mulheres, às vezes, né, colocando aquelas críticas negativas, é, isso dói também, né, não, não, é uma questão de empatia, né, não está se colocando no lugar daquela que não pode ter essa sensibilidade. Exatamente, eu sempre falo isso, que falta empatia para algumas pessoas, se colocar no lugar das outras, porque às vezes, para a gente, a gente tem os 10 reais, tem os 20 reais para comprar, para a gente, isso não muda, mas tem muita família, eu tenho certeza que tem muita jovem, muita mãe nos ouvindo nesse exato momento, que sabe a importância aí de você ter um absorvente, conseguir um absorvente de graça, gratuitamente, né? E é tão bacana quando você vê aquela menininha que usava ali o pano, o jornal, né, o guardanapo que você possa apresentar a ela, um pacote de absorvente, falar, é seu, leva para a sua casa, né? Nossa, isso é dignidade, isso é saúde para aquela pessoa que está recebendo. Algo simples, mas que para a pessoa que está recebendo tem muita importância. Com certeza, vereadora, a gente quer agradecer pela tua participação, viu? O espaço está sempre aberto aqui para a gente debater assuntos como esse, são assuntos importantes, assuntos de interesse da sociedade, por isso a gente quer agradecer pela sua presença. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez, todos os meus ouvintes, eu gostaria para a pessoa que não conhece, a Evalda Reis, né, a Evalda Reis, vereadora, mas conhece como coordenadora da BB Comunidade, que acessasse as minhas redes sociais, eu tenho a minha página, a Evalda Reis, o meu Facebook, o meu Instagram, que está lá, lá está todos os meus projetos, as minhas ações, as minhas andanças pelo bairro, que a gente aqui não faz só projetos, né, mas a gente faz projeto lá no cidadão, a gente vai lá na periferia, verificar em loco a necessidade dos nossos cidadãos, dos nossos moradores, que contribuem e precisam ter o recurso revertido em volta, em qualidade de vida, em obras para o município, para a sua localidade. Pois é, e a Noemi Medeiros está dizendo aqui um abraço para essa vereadora abençoada, viu? A Noemi Medeiros. Amém. Tá certo, obrigada, viu, vereadora, pela sua presença, Eu agradeço. Obrigada, tudo de bom para vocês.